Fala aí, beleza? Leonardo Custódio mais uma vez. Vamos então para mais uma aula, talvez a última, onde a gente vai renderizar então esse objeto. Lembrando você que esse é um curso gratuito, básico, bem básico, mas bem prático do Substance. Os meus cursos de Substance que são um pouco mais avançados e mais explicados, eles estão na descrição do vídeo, se você tiver interesse em fazer. Você que está aqui no YouTube e não se inscreveu no canal, então se inscreva no canal, deixa um joinha no vídeo e se tiver alguma dúvida, tradicionalmente, deixa aí nos comentários que sempre que possível eu respondo, tá bom? Então vamos lá fazer a renderização. Você que está no curso de texturização, a gente não vai usar essa renderização, a gente vai usar a renderização lá no Marmoset, mas é bom você aprender essa daqui, porque essa aqui é uma prévia rápida. A qualidade é boa tanto quanto de lá, mas lá é bem melhor, lá você tem muito mais controle, só que aqui é uma visualização rápida. Se você precisa mandar para o cliente alguma coisa, é um papum, tá? Manda para o cliente e a qualidade já é boa, tá bom? Lá no Marmoset você você tem muito mais opções, mas aqui a qualidade já é boa, então já dá para usar. Eu usei esse render aqui um tempinho, tá? E quando eu tenho pressa de renderizar alguma coisa, eu renderizo aqui, tá bom? Lá no Marmoset também são muitas configurações e tudo porque aí o negócio lá fica bom, fica top, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar uma pose para renderizar. tá? Então vamos renderizar ele assim, ó. Acho que assim fica legal, tá? Agora é simples, o que a gente faz, ó? Tem essa camerazinha aqui, é só apertar nela, né? Que é, ó, Rendering Eye Ray, tá bom? Então vamos apertar nela. Aí ele trouxe aqui. Lembra, deixa eu voltar aqui, eu vou tirar esse material, eu vou colocar um novo aqui rapidinho, deixa eu tirar fora ele aqui. tá? Colocar uma cor vermelha, aí você lembra que aconteceu isso aqui, ó? Metallic. Deixa eu ver aqui se eu consigo simular de novo. Talvez não o vermelho. Aí, ó, material assim, ó, ó. Tá vendo essa paisagem em volta aí, ó? Então tem uma árvore, umas montanhas, tá vendo? É claro que não vai estar bem nítido, porque esse objeto aqui, ele não é uma esfera, esse objeto aqui, ele é todo rugoso. Mas tá vendo, ó, que tem uma paisagem? Então, essa paisagem é essa daqui, ó, ó lá. Tá? Então, pra fazer o render, ele usa essa paisagem. Ó, ó o sol, tá vendo? Você tá girando o sol, lembra que eu falei que você gira a luz com o Shift e o botão direito, então, do mouse, ó, e arrastando pro lado, ó lá. Tá vendo? Tá vendo? Então, aqui, ó, você traz o sol pra você e tudo. Eu vou deixar, primeiramente, dessa forma aqui, pra gente poder ir vendo, tá bom? Então, onde você mexe nisso daqui, ó? Vamos lá. Você tem aqui as primeiras configurações, que é o Environment Map. Você pode escolher aqui vários, ó, então se eu quiser esse, ó, a cor do objeto vai mudar de acordo com o meu ambiente, tá? Ó, ó, vamos pegar um ambiente bem diferente aqui, esse aqui, ó. Ó, o objeto ele fica mais escuro, tá? Então, a cor do objeto muda de, ó lá, como já ficou diferente aqui, ó, tá vendo? O objeto muda de acordo com o ambiente, isso é super legal aqui no Substance, tá bom? Vamos deixar, por enquanto, esse panorama aqui, ó. Tá? Eu gosto de usar esse daqui, eu acho ele legal, tá? Então, tá aí, ó, vamos dar um zoom pra trás, tá? Aqui a gente pode posicionar também o objeto, ó, e aí ele vai renderizando, tá? Você tem aqui, ó, o Exposure, ou o EV. O que que é isso aqui? É, você aumenta ou diminui a claridade, ó, tá vendo? Aumentou, diminuiu, tá bom? Esse aqui, por enquanto, a gente deixa no zero. Tem a rotação do ambiente, né, que é com o Shift e o botão direito do mouse, tá? E aí sim, eu vou pular essa parte aqui, tá? Que não faz muito sentido. Só que, assim, ó, o domo. Isso aqui você tá num domo, tá bom? Isso aqui, ó, é como se fosse um domo com essas texturas. Ele tá perguntando, você que é com chão? Você que é infinito, ó, ó como que é infinito, tá vendo? Ele não tem o chão, cadê o chão? Não tem. Então, se você for fazer, tipo, um alguém voando, alguma coisa, um pássaro, é legal. Assim, você tem aqui, ó, uma esfera infinita, né, que já é essa aqui, uma esfera, tá? Então, ele é redondo, tá? A diferença entre o infinito e só a esfera, tá? E você tem a esfera com o chão, tá? Que você vai conseguir ver daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai configurar, você vai conseguir ver uma sombra. Aqui tá ruim de ver, né? Mas já, já você vai ver, tá? Ah, você tem aqui o Radius da textura, ó, ela é a esfera lá, tá vendo? Ó, tá vendo? Isso aumenta. Você tem a escala, ó, o tamanho. Tá, você tem isso daqui também. Não uso isso, tá? Porque, como que eu gosto de usar? Eu gosto de usar isso aqui, ó, Clear Color. É assim que eu gosto de usar. Repara o quê, ó? Que ele continua fazendo as sombras da paisagem. Então, se você mudar de paisagem, ele vai mudar de sombra aqui. Tá, vamos só fazer o teste. Ó, escolher essa daqui, ó. Mudou a sombra. Mudou o tipo de sombra. Muda tudo, ó. Ó lá. Ó. Tá vendo? As coisas mudam de acordo com a paisagem. Tá, vou usar o panorama, que é o jeito que eu gosto. Sim. Tá, então vamos lá. Aí ele fala assim pra você, ó. Ground, que é o chão. Vai ter chão? Eu gosto com chão. Por quê? Porque aí eu vou configurar a sombra. A sombra é o Y. Então, ó, se eu diminuir um pouquinho, ó lá, ele já encostou. Normalmente eu tenho que achar aqui bem manual, tá? Então, ó, menos 45. Ó. Parece que tem um ressalto ainda. Eu vou colocar menos 44. Aí parece que encostou mais. Tá vendo? Então, a gente tá com uma sombra aqui. Aí a gente pode girar, ó. Com o Shift. Ó lá. E a sombra gira junto. Eu vi um aqui agora. Achei que ficou legal nessa pedra. Esse daqui, ó. E dá pra você mudar aqui também, ó. O... Do chão, o X, ó. Ó a sombra mudando, ó. Tá vendo? E o Z também, ó. A sombra já vai mais pra longe, mais pra perto. Tá? Então tá aí. Vamos usar o panorama mesmo. Tá? Vamos trazer essa sombra um pouquinho mais pra perto. Tá? Agora a gente não vai conseguir ver direitinho por causa da cor que tá aqui. Beleza. O que mais que a gente vai ver aqui? Ó. Como aqui não tem muito recurso, não tem muita coisa na tela. Apenas um objeto. Muita coisa aqui não tem como a gente ver. Igual esses efeitos de pós-renderização. Muito difícil. Não vai dar pra ver isso aqui. Talvez esse vintage aqui, ó. Não dá pra ver. Vamos ver esse glare aqui. Também não dá. Tá? Então vou até tirar eles. Certo? Basicamente isso. Então o que a gente vai fazer? Tem essa configuraçãozinha aqui em cima. Vamos voltar aqui. Vamos tirar isso. Vou excluir. E vamos voltar essa. Vamos voltar lá. Olha como que ela deixa bem realista. Tá vendo? Tá vendo? Eu quero que ela deixa bem realista. Fica assim, ó. Eu quero que fique assim. A gente faz uma pose. Tá? Assim eu achei legal. Eu vou aumentar um pouquinho a exposição. Aumentei só um pouquinho, ó. Vou colocar ponto 10. Só um pouquinho. E vou deixar assim, ó. Mais retinho. Tá? Então essa daí é basicamente o render. Tá? Então o que que acontece aqui? Aqui você tem, então, algumas informações de qual status. Já tá pronto. Mas tava renderizando. A resolução e parará. Então tá. Esses samples aqui, ó. Samples é a quantidade de... Uma explicação simples. É quanto mais samples, melhor fica a sua resolução. Então o samples é a quantidade de raios de luz que o programa manda pra que rebata e ele entenda onde tem sombra, onde tem luz. E ele vai melhorando a resolução quanto mais samples tem. Então vamos colocar um mínimo de 2 mil. E o máximo de 8 mil, pode ser. Já tá renderizando lá mais. Só que aí, o que que ele faz aqui? Ele faz assim, ó. Os seus samples. Mínimo de 2, máximo de 8. Só que, qual que é o tempo? Máximo. É 10 segundos. Então ele vai fazer o que der pra fazer em 10 segundos. Tá? Só que como o meu sample mínimo é muito pra 10 segundos, então ele vai calculando. Então você vai ver que aqui, ó. Ele vai chegar próximo de 2 mil e vai parar. Tá? Vamos esperar um pouquinho. Porque o tempo máximo é 10 segundos. Olha lá. Chegou próximo de 2 mil e parou. Done. Por quê? Porque ele chegou no tempo máximo de 10 segundos. Passou, mas ele tinha que atingir um mínimo de samples aqui também, tá? Então isso daqui vai tirar falinhas. É que aqui teve poucas mesmo, tá? Mas vai tirar falinhas que tem aqui na renderização e tudo. Você tem que aumentar os samples, tá bom? E aqui a gente também tem, ó. Override Viewport Resolution. Você vai apertar aqui. Então, normalmente, o que que a gente faz? É 1920 por 1080. Que é o HD. A gente vai mandar essas imagens em HD, tá? Dá um Enter. Pronto. Agora você posiciona melhor aqui. Aqui assim, ó. Lembrando que não tá ultra realista, tá? Porque a gente não trabalhou... O trabalho aqui, pra ficar ultra realista, não é só isso que a gente fez, não. É muita coisa, tá? Tem algumas coisinhas aqui, ó. Tá? Que me incomodam, mas eu tenho que ir lá procurar pra ver o que que é. Entendeu? Então, isso vai tempo também. Então, você pode, ó. Por exemplo, esses relevinhos que tem aqui, ó. Esse montinho de relevinho que tem aqui, ó. Se tirar um pouquinho, fica melhor. Só que você tem que ir lá e procurar. Entendeu? Então, assim. Pros padrões que a gente vai usar aqui, assim tá bom. Tá muito feio, muito de perto, assim. Também porque a gente colocou uma resolução de 2K, né? Eu costumo colocar 4K. 4K já fica mais bonito. Então, dá uma afastadinha aqui, ó. Ó. Pronto, ó. Ó como que já ficou bom. Tá? Então, basicamente é isso aqui. A gente vai esperar o render passar, né? Como vai demorar. Então, eu vou cortar aqui. Quando voltar, quando finalizar, eu volto. Tá bom? Então, tá. O render tá pronto. Tá? Demorou um pouquinho aqui. Um minuto e pouquinho. Tá? Tá pronto. E aí, você pode fazer o que com esse render agora? Você pode salvar o render. Ou você pode compartilhar ele no ArtStation. Tá? Sabe, eu não recomendo compartilhar por aqui no ArtStation, porque você tem outros programas pra fazer render. Então, na verdade, eu não vejo muita função pra isso daqui. Se você pode renderizar por outro programa que renderiza melhor, né? Eu não vejo função em compartilhar pelo ArtStation, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos salvar esse render. Tá? Então, eu abri minha pasta aqui do meu curso de substância básico. Eu vou criar uma pasta aqui chamada render. Você pode fazer da forma que você quiser. Tá aqui. Clico duas vezes. E coloco aqui, é... Coluna 01. Tá? Vai salvar como JPG. E tá salvo o meu render. Tá? Então, vamos abrir ele lá na minha pasta. Então, eu tô aqui na minha pasta, ó. Ó o render aqui. Clico duas vezes. Tá aí, ó. A imagem. Tá bom? Então, essa é uma imagem. Se eu quiser fazer mais imagens, como que eu posso fazer, ó? Trago ele mais pra cá. Posso fazer, por exemplo, isso aqui assim, ó. Tá? Por exemplo, aqui tá legal, ó. Certo? Então, ele tá renderizando. Enquanto ele renderiza, deixar os recadinhos da aula, né? Então, se você tá curtindo essa websérie aqui, né? Desse curso básico de substância, e não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa um joinha aí no vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que eu respondo. Se você se interessou em fazer algum curso de renderização, eu tenho os links na descrição. Dá uma olhadinha nos cursos que tem lá. São cursos legais. E se você já é aluno, essa é a última aula, então você aprendeu a renderizar aqui no substância. Não é essa que a gente vai usar. Provavelmente não é essa aqui que a gente vai usar nos cursos. Provavelmente a gente vai sempre usar no Marmoset Toolbag. Só que se em algum curso a gente não tiver o Marmoset Toolbag, aí a gente usa essa daqui, tá? Pra você que deu um voto de confiança pra mim e comprou o meu curso, muito obrigado. Pra você que ainda não deu esse voto de confiança, confere lá que tá bem baratinho os cursos, tá bom? Ele já tá acabando de renderizar aqui. Esse aqui tá demorando um pouquinho mais. Tem mais coisas pra renderizar, né? Por isso que ele acabou demorando um pouquinho mais. Mas, ó, já tá pronto. Consegue ver que tem umas bolinhas aqui, ó? Tinha que aumentar aqui o número de samples, tá? Tem aparecendo umas bolinhas aqui, mas nesse caso eu vou deixar do jeito que tá, tá bom? Aí eu vou salvar o meu render de novo. Já tem uma pasta lá, clico aqui no arquivo. E aí eu vou colocar o número 2. Dão um entra. Tá salvo o meu render, vamos ver aqui, ó. Tá? Ali tá o render. Posso mexer isso aqui no Photoshop mesmo? Se é só pra mostrar pra um cliente, coisa rápida, mexo lá no Photoshop mesmo, tá? Posso sair aqui do iRay. Aí ele já tá aqui também. Ficou legal aí pra mim. E é isso. Espero que você tenha gostado do curso, então. Não esquece de salvar o arquivo. Tá? Tenho outras redes sociais, o Instagram. Facebook.com.br Crei Seu Game. Tem aqui o nosso canal no YouTube. E tem o site também. CreiSeuGame.com.br Tá? Vejo você em algum lugar. Espero que você tenha aproveitado bem esse curso. E se você quiser, como eu já disse, tem outros cursos que você pode fazer. Sempre mais voltado pra área de games. Tá bom? Então, vejo você por aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.